E tamo de volta com mais Dragon Age Inquisition. E aí, Varric? Tem uma pergunta pessoal. Ah, me fale sobre o Red Lirium. Ele vai falar sobre o Bartrand. Hummm... Hummm... O que ele pode fazer? Regular Lirium can mess you up pretty badly, but you have to ingest it for that to happen. Red Lirium messes with your mind when you're just near the stuff. You hear singing, get violent, paranoid... And then, it does creepy shit. Makes things float, brings statues to life. I've had a few alchemists studying it in Kirkwall, in ships. Caramba! Ele aprendeu bastante do Lirium. Você tem um pedaço dele? Why do you have Red Lirium? My brother kept the sliver when he sold it. I'm pretty sure he held on to it because it was already talking to him. That little shard drove it mad. I've had him taken to a sanitarium and eventually found the fragments of the shell. We brought the shit to the surface, Bartrand and I. I wanted to find out if there was a way to shut it up. So far, it looks like the answer is no. Isso não é perigoso? If Red Lirium is as dangerous as you say, why do you keep it? I've heard that shit singing to me. I know better than anyone how bad it is. In Orzammar miners keep regular non-crazy raw Lirium in special lead-lined containers. Actually, it's a huge secret how they're constructed. Keeps surface folk from horning in on the Lirium trade. I pulled a lot of strings and got a smith to build me four of them nested inside each other. Nobody gets to study it up close for more than an hour. And they have to wait a week between ships. I think there's enough on Red Lirium. Yeah. Not really my favorite subject. Ok. Caramba. Ganhamos missão de Red Lirium, galera. Noooossa. Tem que falar com os companions pra desbloquear missões. Nossa. Vamos ver aqui. Hmm... Fale sobre o seu passado. Tell me about yourself. What about... Quem lhe treinou? You're skilled. Who taught you how to use a ball? No one. That seems unlikely. What? I picked it up here and there. Mostly it just makes sense. It's not like that for you. Hmm... Só quando eu to me gabando. Oh, certainly. Not a day's effort for the naturally gifted like us. Well, it's not like that. It takes work. A bit. It's not like Cullen and his pets. I mean, you missed, then you don't. Is it that hard to see when it's wrong? Is it an elf thing? Most I know couldn't find a arrow sitting on it. Right. Maybe I'll just make it look easy and shy company. Fact still is. No feature. Where would I find one in alleyways? Hmm... De onde você veio? How about the basics? Where are you from? Ferelden. I got that from the accent. Where in Ferelden? All over? Okay, fine. Dinner room for a bit. South, North, wherever I want. Ela não vai falar nada pra gente da vida dela, né? Sim. Posso fazer piadas ambíguas. Oh, you're from wherever. I'm from North, wherever. What? North, wherever. Oh, we had fun on street and or in local tavern. Oh, hardy-ha. All funny, you. It's complicated. I don't like complicated. Let's leave it at that. Maybe. You're not like most of the elves I've met. Thanks, right? Or was that an intro? Maybe I could go barefoot on my mind. Like those Solas, right? Never be as good as we were. Well, who's we? I'm just fine. Caramba, ela não gosta de tradições élficas. Hmm... As tradições não tem valor. There's a lot of tradições there. Oh, well, who's we? Could it just be thrown away? Your great-grandfather is dead. Why aren't you dead? You're throwing away tradições. That makes sense to you. Ela... Nossa, o que ela falou não faz sentido nenhum. That's why I'm not like an elf. Ok. We'll talk later. If you say so. Beleza, olha isso. Patrono das artes. Liberamos uma missão. Canções coletadas. Eu tenho que ficar voltando aqui toda hora. Pra gente ficar desbloqueando coisa. Senão... Senão a gente não consegue fazer nada. Aprimorar granadas. Fogo antivano. Acho que eu consigo aumentar o dano dele. Aí, aumentei o dano do fogo. Deixa eu ver o que eu posso aumentar aqui. Não tem nenhum tônico. Ah, tem tônico de armadura de pedra. Que é o que o tanque tá usando, né? Pronto. Aumentou a duração. Poçõezinhas. Aumenta a cura. Poderia... Eu queria aumentar o regen da poção de regen. Depois eu vejo isso. Vou ter que catar muita coisa por aí. Ah lá. Você é meio mal-humorado? Como você é meio mal-humorado? Eu vou pular uns diálogos com esse cara aqui, porque eu não tô interessado em conversar com ele. Beleza. Completei a missão aqui. Vamos falar com o Solo e ver se tem missão pra pegar. Não acha que ele foi destruído? Concordo. Ahn... Vou investigar. Conte-me sobre material. A gente devia ter feito isso antes pra receber missão. Eu fiquei com preguiça. Conte-me sobre a brecha. Ahn... Conte-me sobre o véu. Eu queria saber mais sobre o véu. O circo-majores chamam a barreira entre esse mundo e o feio. Mas, according to my studies in ancient elven law, that is a vast oversimplification. Without it... Imagine if spirits entered freely. The feio was not a place one went, but a state of nature, like the wind. Hmm... Parece perigoso. We've got enough trouble with demons already. But would they still be demons? Or would they be part of a natural environment? Like a fast flowing river? Yes, it can drown as children. But it can also carry a merchant goods or grind a miller's flour. That is what the world could be if the veil were not present. For better or worse. Eu acho que não. Eu acho que o mundo seria zoado com o véu as abertas. I'd like to know more about demons. The Chantry says that demons hate the natural world and seek to bring their chaos and destruction to the living. But such simplistic labels misconstruem their motivations and in so doing, do all a great disservice. Spirits wish to join the living. And a demon? Is that wish gone wrong? Hmm... Podemos mudar isso? Is there a way to coexist? To live with them, if not in peace, at least without such active confrontation? Not in the world we know today. The veil creates a barrier that makes true understanding most unlikely. But the question is a good one. And it matters that you thought to ask. Okay. We'll talk later. Goodbye. Missão... Missão... É, foi bom conversar com o Solas. A gente não ganhou nenhuma missão, mas a gente ganhou bastante approval dele. Hum... Deixa eu ver quem é que tem aqui pra conversar com a gente. A Leliana? Mas acho que Leliana não tem nenhuma... Nenhuma convers... Opa! 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 I'm sorry you had to see that. Trust me. Everything I do is to protect our interests. Now if you're happy, I have more work to do. Caramba! Bom... Eu não me meti. Repórteres de riftes e demônios continuam chegando. As pessoas estão terrifizadas, e só está ficando pior. A única coisa que calma os seus fios agora... É a esperança de que alguém lá fora possa salvá-los. Você tem que ser aquele alguém. Ninguém mais tem nenhum poder sobre os riftes. Seale-os. Sua legenda vai se espalhar, e Thedas vai aprender a confiar na Inquisição. Hum... Por que se importa com os magos, Leliana? Por que você quer me encontrar os magos rebeldes? Por que você importa? Eu conheci magos. Alguns deles eram pessoas melhores do que eu. E ainda estou livre, e eles não são. Isso não é certo. Hum... Ela tem razão. Alguma novidade? Alguma coisa que eu deveria saber? Eu não tenho nada para reportar no momento. Ok. Você é a mão esquerda. Hum... Me conte-me sobre Justínia. O que ela era? Eu gostaria de ouvir sobre Justínia. O que ela era? Um amigo. Um mento. Como eu, ela tinha segredos. Fez erros. 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 Eu acho que seus seguidores responderam a isso. Hum... Vocês eram... Não, não eram mais do que amigas, né? Como se conheceram? A Justínia era a madre Dorothea? Ok. Vamos continuar. Vou perguntar o Simpo. Vamos lá. Ok. Ok. Caramba. É, a Leliana realmente amava a madre Justínia. É... Também como uma espécie de amor de... Fraterno e... E amor de... Filha, né? É mais ou menos a relação que... Freiras possuem, né? Josefine tem coisa pra falar? Algo informar? Não tem nada pra falar, não. Vamos lá, vamos sair. Vamos botar umas missões pra fazer aqui na mesa, né? Ahn... Eu acho que a gente finalizou... Nossa... Tem coisa pra gente desbloquear aqui. Mas eu não vou vir pra cá agora, não. Fizemos a missão da Sarah, recebemos uma granada de jarro de abelha. Ahn... O Unicórnio do Brejo... Peraí, agora não. O Couto de Andraste, amuleto de proteção... Ahn... De novo? Hum... Eu vou mandar a Josefine, que vai diminuir o tempo da missão. Hum... Liberar a Costa da Tormenta... O Unicórnio do Brejo... Tudo bem. Ah, era uma montaria. Ok, a criatura chegou. Era... Era apenas uma quest de montaria. Hum... Essa missão aqui... Escolher os templários impossibilita trabalhar com os magos. Eu ainda não vou fazer nenhuma escolha, galera. Eu ainda não farei nenhuma escolha. Eu vou primeiro botar as coisas pra serem feitas aqui. Hum... O Cavalo das Chamas da Inquisição... O que que é isso aqui? É tudo montaria. É tudo montaria pra gente pegar. O Cerro Vermelho... A Jane Vermelha... Relatório pronto. Ganhamos mais influência. Até que a... A Sarah... Ela ajuda, né? Hum... Temos que investigar sinais aqui. Falha Chantria em Val Royale... Falha Chantria em Val Royale... Já tá completado. Hum... A Chantria continua. Acho que eu vou colocar a Leliana... Pra... Pra fazer isso aqui. No confronto com Madre Revara... No mercado de Val Royale... Teve efeito desejado. Até certo ponto. A condenação da Inquisição pela Chantria... Foi perdida... No meio de um alvoroço de especulação... Ah... Aquela Madre que tomou um soco do Templário... Ela... Meio que esqueceu um pouco a gente agora, né? E... Assim como a divisão das opiniões... Os lérigos restantes da Chantria... Beleza, vamos mandar... Vamos mandar... A Leliana pra lá. Pra fazer a missão da Chantria. E eu acho que eu vou mandar o Cullen... Desbloquear a costa da Tormenta. Hum... Vamos desbloquear aqui... Mas eu não vou pra lá agora não. Deixa eu ver os lugares... Tem... Costa da Tormenta... Terras distantes... Eu vou desbloquear a costa da Tormenta... Mas eu não vou pra lá agora não. A Tenente Hagen liderou um pequeno grupo de soldados... Até a região da costa da Tormenta... Para investigar relatórios sobre atividades dos Guardiões Cinzentos... Ela avisou que seu grupo montou um acampamento perto da costa... Mas depois não recebemos mais nada. No momento o status de Hagen em sua missão continua desconhecido. Eu não vou pra lá agora não. E... Vamos mandar o Cullen catar moeda pra gente. Vai lá. Fazer uma grana pra nós. Vamos dar uma olhada nos cavalinhos aqui... E... Blindado da Inquisição... Vou usar esse aqui. Vamos falar com a Cassandra... E com o Cullen... Antes de voltar pra nossa exploração lá fora. Ih... Ela quer saber sobre mim. Hum... Vou contar pra ela. Ostwick, principalmente. Ostwick, principalmente. Mas o meu... O negócio me levou ao meio das marcas. Ah... A Carta. É estranho que o crime organizado... Poderia ser um passeio... Mas lá está. Diga-me... Você considera as marcas de marcas de sua casa? Você é capaz de voltar? Olha... Hum... Como assim eu odiava? Essas são coisas que o personagem não falaria. Tipo... Eu preciso... Buildar... O gosto da casa dele... Hum... Mais pra frente, talvez. Eu posso. Quando isso está feito... Não vai ser a mesma... Uma vez que você faz. Hum... Conte-me sobre você, Cassandra. Eu gostaria de te conhecer melhor. Você gostaria? Isso é um problema? Não em todo lugar. Eu estou apenas curiosa sobre a sua motivação. Hum... Eu só estou sendo amigável com você. Não motivação além de fazer coisas entre nós menos. Antagonista? Exatamente. Como você deseja. Meu nome é Cassandra Pentegar. Daughter da Casa de Navarra. 78 em linha para o Navarra. Caramba! Eu entrei os Seekers da Verdade como uma jovem mulher. E estava com a ordem até que eles saíram da Chantria. Eu permaneci como as mãos da Divina. Carregando sua ordem para formar a Inquisição. E aqui estamos. É tudo que há para saber, meu Senhor. Oh, louco! Ela é da realeza. Hum... Por isso que você saiu de Navarra. Eu não sei se perguntar com o irmão dela vai dar algum problema. O que aconteceu com seu irmão? Conte-me sobre seu irmão. Eu... Eu preferia não falar sobre Antony. Outra vez, talvez. Tadinha. Hum... Você trabalhou com a Divina? Então... Você era a direita para a Divina. Para a Divina Justinia, sim. E a Divina Beatrix antes dela, na verdade. A posição normalmente é reservada para templos da Divina. Mas minhas circunstâncias foram... Unusual. Unusual? Hum... Você não conhece a história? Obrigada pela Imperina. Eu lhe diria se quiser. Mas não é tão emocionante como alguns trombos de ser. A curta versão é que eu salvava a vida da Divina anterior. Minha recompensa era ser a sua mão direita. Hum... O que é a mão direita? Mas o que a mão direita faz exatamente? O que é a sua mão capaz? Ela dá, ela toma. Hum... Ela é a guerreira da... Da igreja, né? Liliana e eu... A Liliana é a espiã. A Cassandra é... A Liliana é o cérebro. A Cassandra são os músculos. Mas Justinia me convenceu. Sua visão para o futuro me deu esperança. Você acreditava nela? Você pensou que ela realmente poderia mudar isso? Justinia sabia que a guerra estava chegando muito antes de começar. Ela tentou a abertá-la. Mas as forças que a guerra contra ela eram muito fortes. Às vezes você tem que romper uma boneca para que ela possa ser resetada. É assim que a Inquisição vem. Foi para ser a resposta. Um modo de preservar, também como um agente de mudança. Eu só queria que ela tivesse vivido para ver isso. Caramba! Hum... Como ela se tornou mão direita? Então qual é a história de você se tornando a mão direita? Hum... Você está sendo modesta. Eu tenho certeza que você seria... Eu estava lá. Eu acho que eu... Eu... Para ouvir os outros dizer isso... Eu somentei salvou a Vietrex divina de uma folha de dragões sentada para assaltar a grande cathedral. É bem impressionante para um jovem, não é você? E a verdade é? Eu perguntei em uma conspiração para matar a Vietrex. Um comandante templar-nado estava em seu coração. Eles libertaram os dragões do controle magico. Sem eles, a Vietrex divina e eu... Mas eu se tornou a mão direita. E eles são esquecidas. Caramba! Hum... Você ainda é uma... Impressionante! Uma história impressionante! Eu... É tudo por agora, Cassandra. Gostei da Cassandra, mano. Bom, vamos lá. Vamos voltar a fazer as coisas aqui. Eu não vou vir para cá ainda. Costa da Tormenta e nem para esses lugares aqui ainda. Preguiça! Hum... Vamos vir para cá. Vamos explorar a parte de baixo que a gente não explorou. Nossa, tem muito lírio vermelho espalhado aqui, cara. Isso aqui é muito chato. O jogo simplesmente tacou isso para a gente e é isso aí, tá ligado? Vamos vir aqui para baixo. Aí daqui a gente sobe e faz a missão da história aqui. Que ficou faltando para a gente fazer. Eu só não sei se é essa missão aqui. Segurança na terra agrícola. Segurança na terra agrícola. Memória do guardião. Tá. Eu vou estar pegando isso aqui. O lírio vermelho. Isso aqui. E vou estar descendo. Vamos lá. Olha o que temos aqui. Os baúzinhos... Eu descobri uma parada, galera. Hum... A missão de pegar coisa dos Grey Wardens... É... Do mapa... Ela só é legal de se fazer com o Black Wall no grupo. Porque ele ganha ponto. Então eu vou deixar o Black Wall no grupo da próxima vez que eu vou fazer a missão. Eu não vou estar fazendo ela agora, não. Eu vou estar indo atrás de alguns lírios com o Varric no grupo. Porque provavelmente ganha aprovação dele. Eu não tinha ideia. Eu peguei o item ali em cima para ver o que que era antes de eu descer. Só que... O Solas falou alguma coisa sobre o Black Wall. O Black Wall estar no grupo ser importante. Então pro... Nossa. Saúde do Varric do nada ficou baixa. Que bugado. Mas como eu tava falando... Assim como o Varric tá no grupo pro Lirium é importante... O Black Wall tem que tá no grupo pra pegar os arquivos dos Grey Wardens, né? Eu peguei um só. Beleza. Fizemos aqui a parada de proteção. Hum... Agora vamos atrás do Red Lirium. Hum... Chegamos aqui, ó. Como é que quebra isso? Como é que quebra isso? Ó... Beleza. Encostou, quebrou. Beleza, jogo. Meio confuso, né? Ai ai. Essa aqui do Dru falou. Eu não vou tá fazendo agora não. Missão chata pra cacete. Vamos ir pro próximo negócio de torre e agrícola e depois a gente vai pro Lirium. Pras missões de baixo. Mais um. Beleza. Agora eu tenho que concluir a operação das torres na mesa de guerra. Aí é sacanagem, né? Só quando a mesa de guerra terminar a... A parada lá, eu vou poder voltar e concluir essa missão, então. O jogo é muito troll, cara. Ficar mandando a gente fazer missão em mesa de guerra. Bagulho chato. Tem um ocular um aqui ou é impressão? Vamos atirar ali no cara ali. Mete tiro. Caramba, é muito dano. Ó a Cassandra tomando porrada, cara. Fazer escudo pros dois. Ela disse que é bem protegida a Cassandra, né? Essa área aqui. Eu não tinha vindo pra esse lado aqui antes. O negócio tá aqui pra... Nossa, que... Que... Que estranho, cara. Tá pra onde esse negócio? Hum... Eu acho que dá pra subir por aqui. Ah... Não. 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 Onde tem cimento meio que não dá. Vamos direto lá pra baixo. Hum... Floresta do Vaqueiro. Hum... Que lugar é esse? Ah, mano. Eu vou tacar... Ah, pra cá pra cima. Eu pensei que eu fosse achar um monte de missão aqui pra fazer nessa floresta aqui. Pera, deixa eu mudar isso aqui, na moral. Eu tô com uma missão muito aleatória. Hum... Vou deixar essa daqui ativa, que é a do ladrão lá embaixo. Deu devolver o tesouro que foi roubado, né? Mas por que eu devolveria um tesouro que foi roubado por um ladrão? Não faz nenhum sentido, né? O certo seria... Ficar com o tesouro do ladrão. Sei lá. Vamos lá. Mais uma constelação. Nossa senhora. Essa aqui fodeu. Essa aqui parece uma vagina. Hum... Vamos lá. Parece uma trompa. Parece que eu consegui. Ae, consegui, doido. Constelação Dracones. Legal. Agora liberamos uma caverna. Hum... Interessante. Um templo. É meu também. É tudo da inquisição, doido. Encontre a arma de Tirda. Parece que a gente tá coletando todas as... É... Canções e... E... Coisas de lendas, né? Relacionadas aos povos antigos. Provavelmente a gente vai catar alguma arma no processo agora. Olha ali os templários fazendo... Ah, bandido. Pensei que fosse templário. Vamos lá, Heartseeker. Olha o dano, cara. Explodiu, cara. Olha a madeira. Esses poços de lenha. Como eles não ficam marcados... É difícil saber se vai ter coisa boa no caminho, né? Eita porra. Eita carai. Eita. Cara, o Solas não tá usando a barreira. Deixa eu ver. Por que que eu não consigo usar o personagem principal? Aí, foi. Usa aqui. Varric taca... Não, peraí. Varric taca fogo aqui. E... Só assim pra matar o último, cara. Boa, morreu. Mais um. Mais um. Maluco. Vamos lá, Varric. Vamos lá, Varric. Espera aí. Esse cara tem que usar... Regime, o personagem principal. Ahn... Deixa eu ver se vale a pena usar fogo aqui. Acho que vale a pena, na moral. Meio amigo... Morreu. Caraca. O bicho mais perigoso do jogo, cara. Garra de urso. E um rogue. Bem maluco. Pisa aqui. Matamos o traficante de Lyrium. Mais uma garra de urso. Embryon. Diga-me de novo. Eu pensei que ela precisava ouvir o... do... 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 Caramba, mais um urso, cara. Olha aquilo, galera. Loucura total. Vou atrair a atenção dele, né? Bicho forte pra porra nível 8, cara. Vamos dar regen aqui. Cassandra voou. Vamos dar regen aqui. Cassandra voou. Maluco. Droga, o urso saiu da... O urso saiu da parada ali, né? Vou tacar fogo de novo. Meu amigo. Meu... Morre útil. Agora tem bandido aqui pra gente matar. Cassandra precisa usar cura. Sai do melee. Quase que eu me ferrei, cara. Doido. Esse combate foi ferrado. Vamos pegar as patas de urso aqui do caçador. Beleza. Missão completa. Cara, que luta difícil, doido. Eu gastei quase todas minhas bombas de fogo ali. Minhas poções já acabaram, né? Aí é foda. Estamos quase chegando aqui nos ladrões aqui. Fortaleza mercenária aqui perto. O jogo fala que é por aqui, né? O jogo fala que é bem aqui. Vou reivindicar isso aqui. Eu vou reivindicar isso aqui. Inquisitor. Inquisitor. Emboscada. Hmm... Ataque das sombras. Eu acho que eu vou pegar isso aqui. Depois eu vou pegar emboscada, que aumenta o meu dano. Deve ser bom. Acho que ninguém opor de nível além de mim. Eita! Meu irmão, que isso? Vamos lá. Mais coisa espalhada por aqui. Aqui, aqui. Aqui em cima. Hmm... Pra baixo não tem nada. Conexão com os cartas. Fragmento. Hmm... Fragmento de terra. Fragmento. Eu vou ter que entrar dentro do castelo, cara? Dentro da fortaleza? Eu acho que eu não vou entrar aqui agora, não. Eu vou liberar aquele acampamento ali em cima. Depois eu venho aqui. Beleza, pegamos aqui o local do acampamento. E eu vou direto lá pra baixo pra gente ver o que tem naquela fortaleza lá. Vejo vocês lá. Ae! Tamo aqui, vamo lá. Eu vim de cavalinho. Apesar de que não faz diferença a velocidade do cavalo e a velocidade do nosso personagem. Ela é a mesma. Pelo que eu percebi. Eita! Maluco, olha o dano! A gente deu muito dano aqui, cara. A gente deu muito dano aqui, cara. Eita! Toma! Cacete! Mais um! Cacete! Mais um! Esses inimigos do porretão, eles são... Meio puto da vida Mas a gente consegue congelar eles, né Carta anônima Não doa mínima se vocês tem um arquidemônio tocando fogo nas suas bundas Os mercenários dão proteção suficiente Para vocês continuarem a operação Se necessário serão enviados ainda mais Para sua localização Mantenha as docas funcionando e o produto em movimento Atrasos não serão tolerados Ô louco Parece que era uma torre de mercenários Que supostamente existiu durante o Blight, né Ou o fato de ter arquidemônio na carta Era uma piada Acho que não Acho que eles estavam operando durante o Blight também Ei, torre infinita Nossa senhora, cara Tudo isso para catar coisa ruim Beleza Pegamos quase todas as pés Meu amigo Quase que a gente foi para o inferno Bom, o objetivo é ali Aqui tem fragmento do negócio Conexão com carta Fragmento de não sei o que Antes de ir para lá Eita, tem inimigo aqui E aí, doido Ei, pulei Morre Caramba Se a gente fizer o combo bonitinho A gente consegue matar o cara fácil Eu ainda não preciso trocar minhas adagas Mas logo logo eu vou precisar, né É um item Olha o jogo mandando Maldito jogo, hein Olha isso, cara Olha os bonecos tudo aqui para me atrapalhar Elmo de guardião Vamos subir Vamos subir Quase que eu apanhei aqui Morreu Eita, que o maluco está puto Maluco O maluco está putasso, galera Caramba, doido O líder dos mercenários Bicho forte da porra, cara Imune Imune Olha isso Morreu Caraca Você está louco Ele dropou bastante item bom aqui Esse era o chefe dos mercenários aqui Vamos ver aqui Hum Essa espada é até boa Acho que eu vou equipar Ah não, é nível 9 Não dá para equipar não Por que o jogo trola a gente tanto assim, hein Vamos lá Armadura Não tem nada do nível da Cassandra aqui A armadura também não está no nível da Cassandra Por que que eu cato o item Se eu não vou conseguir equipar Isso é foda, cara Cinto de saúde Esse cinto é bom Anel de bloqueio de golpe Vou colocar nela Amuleto de proteção de vida GG Vamos pegar a chave Essa é a chave Daquela dungeon Uma carta dos cartas Contratamos a sua organização de mercenários Para facilitar esse empreendimento comercial Não para trazer complicações para os cartas Extraírem o produto sem chamar atenção A área não pode estar sendo observada Se a luta entre os magos, apóstatas e os templários Renegados for insuficiente Seus esforços serão para dissuadir Os refugiados a explorar a área E interferir com a nossa operação Vamos nos encontrar na nossa base de operações primária Em Valamar Para determinar os próximos procedimentos Assim que você puder Mande representantes ao local marcado Para explicar a situação E obter novas instruções Uma carta anônima Encontrada em Vivendo na Montanha Essa Carta anônima A presença crescente da inquisição na área Representa uma ameaça para a operação Concentre-se nos esforços para Desencorajar futuras explorações Na área Especialmente As tentativas para dar conforto Aos refugiados na encruzilhada Não podemos deixar Que as pessoas criem raízes aqui Caramba Os caras estavam Afetando os refugiados também Os contrabandistas aqui Vamos dar uma olhada para esse lado Aqui tem um fragmento Mas eu vou Depois eu pego esse fragmento Primeiro vamos se concentrar No que a gente veio fazer aqui E aí maluco Morreu Cota de vanguarda superior Acho que dá para a Cassandra Equipar isso aqui Vamos lá Terminamos o relatório Da Josefine Vamos vir aqui É aqui mano Putz Ah parece que é ali em cima A missão Concluíram o ritual What the fuck Morreu Caralho Isso era o que a gente tinha que entregar Tá maluco Do nada um demônio Cara Cê tá maluco Tá vamos lá Vamos fazer a missão da história Aqui em cima Que parece que é importante Senão a gente enrola demais E não avança nessa merda aqui Mas qual acampamento é melhor? Acho que esse acampamento aqui não Vamos vir aqui para o meio Hum parece Parece que temos uma rift aqui Parece que eu apanhei aqui Morreu Mata aqui também Solas Dispela aqui Pronto aqui já não vai nascer bicho Ah me derrubou Caramba conseguimos O pior demônio é o que sai do chão cara Beleza Salvamos a pessoa O povo da Talvez Fiona saiba Beleza Chegamos em Redcliffe We've spread word The Inquisition was coming But you should know That no one here Was expecting us No one? Not even Grand Enchanter Fiona If she was She hasn't told anyone We've arranged use of the tavern For the negotiations Agents of the Inquisition My apologies Magister Alexius Is in charge now But hasn't yet arrived He's expected shortly You can speak with the former Grand Enchanter In the meantime Rapaz É lá na frente Tá cheio de soldado aqui Cara O pessoal tá bem protegido Aqui Então aqui é Redcliffe Né Eu tô me lembrando Aos pouquinhos Eu vou fazer Cara Eu vou ignorar algumas coisas aqui Na volta A gente vai tá vendo elas Vamos direto na Na mulher Na First Enchanter Ah lá O vilarejo Redcliffe Tem até coisa escondida Pra pegar aqui Eu não vou pegar agora não Caguei Nossa Muito diálogo Muita coisa Na moral Reivindica Vamos vir direto na Na mulher aqui E aí mulher O que que você vende? Nada de útil Só uns itens merda Adaga da fé Hum Eu vou comprar Beleza Bônus de dano Ao flanquear É melhor do que a minha Deixa eu trocar aqui Nossa Redcliffe Tá bem Ok né Tipo Redcliffe Tá bonita Não tá feia Redcliffe Igual a maior parte Do lugar Pera Como assim? Ela convidou a gente Caramba Algo estranho Tá acontecendo Tá vendo? Why would anyone... whoever or whatever brought you here? The situation has changed. The free mages have already pledged themselves to the service of the Tevinter Imperium. An alliance with Tevinter? Do you not fear all of Thedas turning against you? Andraste's ass. I'm trying to think of a single worse thing you could have done, and I've got nothing. I understand that you are afraid, but you deserve better than slavery to Tevinter. As one indenture to a Magister, I no longer have the authority to negotiate with you. Cara, ela cometeu um erro muito grande, cara. Você cometeu um... Você cometeu um erro. An alliance with Tevinter is a terrible mistake. All hope of peace died with Justinia. This... bargain with Tevinter would not have been my first choice, but we had no choice. We are losing this war. I needed to save as many of my people as I could. Welcome, my friends. I apologize for not greeting you earlier. Agents of the Inquisition, allow me to introduce Magister Girion Alexius. The Southern Magists are under my command, and you are the survivor, yes? The one from the Fade? Interesting. Que merda, cara. Ahn, fale-me dessa aliança. I'd like to know more about this alliance between the Rebel Magists and the Imperium. Certainly. What specifically do you wish to know? Cadê o... Fiona disse está servindo alguém. The Grand Enchanter told me she was indentured to a Magister. Our Southern brethren have no legal status in the Imperium. As they were not born citizens of Tevinter, they must work for a period of 10 years before gaining full rights. As their protector, I shall oversee their work for the Imperium. Quando que isso aconteceu? I'm not clear on when exactly you negotiated this arrangement with Fiona. When the Conclave was destroyed, these poor souls faced the brutality of the Templars who rushed to attack them. It could only be through Divine Providence that I arrived when I did. It was certainly very timely. Hmm, ela está desconfiada. O que Tevinter ganha? O que o Imperium ganha de levar os Magistras rebeldes sob sua vaga? Para o momento, os Magistras Southernes são um custo considerável. Depois que eles estarem bem treinados, eles vão se juntar na legião. Você disse que não todas as minhas pessoas seriam militares. Há crianças, aqueles que não são suficientes. E um dia, eu tenho certeza que todos serão cidadãos produtivos do Imperium quando as suas pagas são pagadas. Eu não vi nenhum signo do Arl do Redcliffe ou dos seus homens. O Arl do Redcliffe deixou a cidade. O Arl Teagan não abandone seus landes durante a blight, mesmo quando eles estavam sob sede. Esse cara fez alguma coisa com o Redcliffe. O Arl Teagan, que é o Ban Teagan, que é o tio do Alistair, não teria abandonado esse lugar. Ahn... Preciso de Magos para Brecha ou... Você está bem longe de casa. Você está bem longe de Tevinter, Alexios. É verdade, eu estou. Mas eu ouço que você não é um Ferelden, também. Parece que nós ambos são estrangeiros aqui. Hum... Félix, você me enviaria para um escravo, por favor. Desculpe, meu irmão. Meu filho Félix, amigos. Eu não estou surpreso de que você esteja aqui. Conteindo as brechas, não é um fete que muitos puderam até tentar. Não tem certeza de quantos magos seriam necessários para um tipo de emprego. Ambitoso, verdadeiro. Então você vai nos ajudar? Isso significa que você vai lhe dar seus magos para a nossa causa? Tem que ter. Ih! O maluco cambaleando... Félix. Meu Senhor, eu estou muito desculpa. Por favor, me desculpe. Você está tudo bem? Eu estou bem, padre. Venha, eu vou pegar os seus pastores. Por favor, me desculpe, amigos. Teremos que continuar isso a outra vez. Caramba! Fiona, eu preciso de sua assistência voltar no castelo. Eu não quero desculpar todos. Eu vou enviar uma palavra para a Inquisição. Nós vamos concluir esse negócio em uma idade mais tarde. Beleza! Uma carta? Caramba, doido. Uh, muito misterioso. É válido investigar. Nós vamos ter cuidado. Mas nós precisamos descobrir o que está acontecendo aqui. Cara, eu vou encerrar por aqui, galera. Eu vou encerrar por aqui. Depois a gente faz essa... Essa quest aqui. Obrigado por terem assistido. Fui! .